Olá, gostaria de convidar a todas e todos para o webinário que será realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio, com apoio da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação João Cruz e será realizado pelo Centro de Inovação em Biodiversidade de Saúde de Farmanguinhos através da Rede Fito. Esse é um evento que vai tratar da política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e é fundamental esse tema para a reconstrução nacional, principalmente no Sistema Único de Saúde. É momento de discutir as novas perspectivas, como enfrentar os grandes desafios que teremos pela frente. É importante que esse webinário discuta como envolver gestores, movimentos sociais, população em geral, para que a política nacional de plantas medicinais efetivamente entre no Sistema Único de Saúde de forma plena. Desejo um bom webseminário para todos nós e contamos com a participação de vocês.